Com mais uma edição do nosso Onda Esporte Especial aqui na sua quarta-feira. E aí, tudo tranquilo? Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá, meus queridos. E aí, tudo certo? Tudo joinha? Hoje, quarta-feira, 16 de novembro de 2022. O tempo não para, né? Assim já dizia o nosso querido Cazuza. E por aqui estamos nós com o nosso Timarço Onda Oeste na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, 16 de novembro de 2022. Que beleza! Deixa eu dar meu boa tarde aqui para a Roseli Amorim. Oi, Rô. E aí, boa tarde? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos que estão aí do outro lado nos assistindo. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabis. Boa tarde a todos vocês aí do outro lado. É isso aí. Estamos ao vivo a partir de agora, através da sintonia 100,3 aí do seu radinho. E também através das plataformas Onda Oeste. Você que acompanha a gente pela Link TV Brasil, pela Map TV. E, claro, também através do nosso site OndaOesteFM.com.br. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos juntos aqui, ó, trazer as informações do esporte e várias outras modalidades para você. E falando em modalidades, Roseli Amorim, temos convidados super importantes aqui no nosso Onda Esporte hoje, né? É isso aí, Gabriel. Hoje a gente começa diferente. Hoje a gente não vai começar com futebol. Hoje nós vamos começar falando do Karatê. Foi realizado no período de 7 a 12 de novembro, as finais do Campeonato Brasileiro de Karatê 2022, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Dois atletas da cidade de Piuí estiveram presentes na Seleção Mineira de Karatê e participaram deste evento. Maria Beatriz Ferreira, atleta da Academia Corio Kahn, participou na modalidade Comitê Luta, na categoria Feminino, e competiu na sexta-feira, dia 11 de novembro agora. Ela ficou apenas uma luta de subir ao pódio, sendo eliminada nas quartas de finais. O atleta Lucas Landin competiu na modalidade Katar, categoria masculino, sub-12, e encontrou pela frente adversários de 10 estados do país, em uma categoria com 19 atletas. E no final, foi consagrado o campeão. Um ponto muito significativo foi que Lucas Landin sagrou-se campeão brasileiro de Karatê 2022, ganhando todos os seus combates por unanimidade, sem sequer perder um ponto. É isso mesmo, os atletas piuienses estiveram acompanhados do treinador e técnico Hernani Melo, dos pais e de seus acompanhantes. A comissão piuiense, que esteve em São Paulo, foi composta por 16 pessoas. E como o Gabriel disse, estamos recebendo aqui, super importantes visitas aqui, o Hernani Melo, técnico e proprietário da Academia Coriocan, e também o atleta Lucas Landin, de 11 anos, que foi aí o campeão. Boa tarde a vocês, obrigada por vocês terem aceitado vir aqui falar com a gente. Hernani, eu quero começar com você. Nos fale sobre esse campeonato tão importante, e que a Academia Coriocan fez bonito aí, levando esses dois atletas, e a Maria Beatriz quase chegando ao pódio, né? Chegou até as quartas de finais, e o Lucas sagrando-se campeão. Boa tarde. Boa tarde, Roseli, boa tarde a todos os amigos da Onda Oeste, boa tarde a todos os ouvintes. Nós estivemos em São Paulo, nesse final de semana, por conta das finais do Campeonato Brasileiro de Karatê 2022. E levamos dois atletas, a Maria Beatriz e o Lucas Landin. Tivemos a felicidade de trazer um campeão nacional, Lucas Landin, na categoria sub-12. Realmente, estamos muito felizes pelo resultado em si, mas por todo o conjunto da obra. Ele participou de diversas rodadas, com 19 atletas na categoria dele, de 10 estados do país, e ganhou todos os confrontos, todos os encontros, pelo placar máximo, que era 5x0, não perdendo sequer um ponto. E realmente foi muito significativo. A Bia também fez uma excelente participação, mas não foi dessa vez para ela. Então, a gente vai continuar treinando com os dois, e com os demais também, para que a gente possa continuar fazendo grandes atletas e grandes campeões. Isso é muito importante. E, Lucas, nos fale como foi a sua preparação. E você, poxa, sagrado campeão, com tantos participantes, e acredito que não eram fáceis, mas você ganhou. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos da ONU do Oeste. Minha preparação foi com o Sensei Hernani, parabenizar ele, com a Sensei Nicole, também, parabenizá-la, e também com a Tatiana Valeri, minha personal de fisioterapia, e Pilatos. E eu acho que eu consegui bem no meu campeonato, acho que eu tive uma desenvolvibilidade muito bem, de conseguir a medalha de ouro. Ah, mas você é muito lindo. E fala muito bem. Então, e você, assim, você estava se mantendo tranquilo, como que foi todo o processo? Você também lutou na sexta-feira, né? Ele já estava acontecendo o campeonato, e você lutou na sexta. Assim, todo campeonato tem aquele medo, só que tem que se manter tranquilo. Aí eu consegui manter a qualidade, e consegui fazer o catar. E a felicidade? Nossa, demais! Depois que a gente consegue, é muito feliz. Dá vontade de voltar de novo? Dá vontade de voltar de novo. Dá vontade de começar tudo outra vez? Uhum. E conta uma coisa, os atletas do Karatê, assim como você, vocês fazem bastante amizade nesses encontros, e depois um torce pelo outro? Sim, eu, nesse campeonato mesmo, eu fiz uma amizade da mesma Sensei que faz comigo, e ele ainda não compete comigo, mas ele vai competir ano que vem. E a gente torce um para o outro, faz amizade. Tem que torcer, né? O esporte é bom para todo mundo, né? Depende do seu dia, não é? Não tem dia que a gente está mais ou menos, assim, e tem dia que a gente está melhor, não tem? Uhum. É isso mesmo, você arrasou, viu? Olha o tamanho da medalha, gente. É, mostra aí, Lucas. Olha lá a foto dele com a medalha. Muito linda, nossa, muito pesada, né? Quer dizer, não é para qualquer um, né, Lucas? E o que você dá a dica aí para as crianças, para os adolescentes que querem praticar um esporte, o Karatê, o que você sugere aí para eles para poderem sair bem também? Ter boa vontade, foco, é, se você tem vontade de fazer o Karatê, já é muita coisa, ter esforço. É isso aí, uma disciplina, né? É. Lucas, a gente quer, então, te parabenizar, você arrasou, a gente quer te ver mais vezes aqui, tá? No Onda Esporte, trazendo mais medalhas para a gente poder mostrar aí para todo o Piuí, é, vocês levando o nome da nossa cidade, a gente te agradece muito, fica muito orgulhoso de você ter ido, e não só por ter ganhado, já por ter participado, parabéns. Muito obrigada. Que coisa linda, né, gente? Olha isso, campeão brasileiro, é o peso que tem isso, é isso aí. Brasil inteiro, inteiro, quem é o campeão? O Lucas. Lucas Landin de Piuí. Ah, que maravilhoso, amei. É isso aí. Hernani, e quais os próximos campeonatos que terão agora mudando, virando o ano, né? Já vai começar novamente? Nós vamos fechar o calendário agora no próximo dia 27 de novembro, aqui em São João Batista do Glória. É uma etapa do circuito mineiro, e assim a gente encerra o calendário 2022. E aí a gente recomeça tudo novamente a partir de janeiro, né? Lembrando que uma das etapas do campeonato mineiro será realizada em Piuí, né? um evento aí que a gente espera aí é a participação aí de um grande número de atletas, né? A gente acredita em torno de até 400 atletas pode acontecer, e um público girando em torno de mil pessoas não residentes em Piuí. Né? E aí sim, a gente começa a participar das etapas estaduais, posteriormente as nacionais, até chegar novamente às finais do campeonato brasileiro. E com um ponto muito importante também, que a gente já começa a participar da seletiva para a formação da seleção brasileira com os nossos outros atletas também. Certo. Essa etapa que será realizada em Piuí é muito bom, né? Porque gira a economia da cidade, né? E desperta também para muitos adolescentes, muitos jovens que vê ali a competição é tão bonito e começa até a se interessar também. Exatamente. A gente sabe do valor que tem o esporte e dos benefícios que traz o esporte, né? Enfim, são muitos. Mas a gente acredita também nesse turismo provocado, né? Porque é um número muito significativo de pessoas que estarão na nossa cidade. Não estou falando especificamente do Karate, mas todas as modalidades esportivas que fizerem eventos, isso é excelente para a cidade, né? A gente tem um potencial aqui de localização da cidade, setor hoteleiro, setor de restaurantes. A gente tem condições de sediar e de realizar grandes eventos em todas as modalidades esportivas. E isso injeta recursos, né? Na nossa economia. Com certeza. Hernani, e todos esses atletas que vão, geralmente, para fora com você, são todos os pais que custeiam mesmo o todo porque não é barato, né? Sim, especificamente agora para as finais do brasileiro, nós estivemos com uma comissão, digamos assim, de piunhenses no Ibirapuera e São Paulo de 16 pessoas. Realmente não é barato, é caro, é muito caro, né? É hotel, transporte, o próprio material esportivo, ele é caro, né? Então, dessa vez, os pais que estiveram presentes, bancando tudo isso, né? E a gente, como eu já falei outras vezes, a gente espera que isso possa ir mudando aos poucos, os empresários, o município, os setores responsáveis, possam ir percebendo a importância disso tudo e modernizando, e adaptando, e ajustando para que possa servir, atender a todas as modalidades. É isso aí, porque é muito bom ver as crianças, os adolescentes, os jovens no esporte, né? Sem estar aí com outras coisas que não fazem bem, mas o esporte faz bem para as crianças, então isso aí é muito importante. Eu gostaria que você, então, fizesse os seus agradecimentos a quem você quiser agradecer, e o Lucas também. Como sempre, né? Eu acho que os pais é a peça principal aí para a gente, né? Que nós temos um grupo muito bacana dentro da nossa academia, que os pais realmente compraram essa ideia, e eles não medem esforços, né? Teve pais de alunos que estiveram presentes em São Paulo apenas para levar os seus filhos para assistir, e para prestigiar e para torcer, né? Então, fica o meu muito obrigado aos pais, fica o meu muito obrigado a C.C. e Nicole Mota, que participou dessa preparação do Lucas Landim, da Tatiana Souto, que é a fisioterapeuta, e que participou do trabalho de pilates com o Lucas Landim, né? E a todos que colaboraram de uma forma ou de outra, né? Nesse projeto de formar um campeão brasileiro. Muito obrigado a vocês, também da rádio, que estão sempre abrindo as portas para o Karatê e para o esporte. Piuí. Muito obrigado. A gente é um orgulho receber vocês aqui e mostrar esse trabalho tão importante e que às vezes fica escondido, né, Hernani? Então, a gente fica muito orgulhoso de receber vocês aqui e queremos ver você aqui mais vezes, junto com seus atletas, que estão fazendo tão bonito aí, porque você disse, ganhar ou não faz parte, mas a gente fica muito feliz quando ganha, né, Lucas? Você quer fazer algum agradecimento? Quero agradecer especialmente ao Sensei Hernani, que me preparou para o campeonato brasileiro, minha mãe, meu pai, que sempre me apoia e me ajuda, a Sensei Nicole, que fez meu preparativo de Catar, e também a Tatiana, que é minha personal, e todos os meus amigos foram torcer por mim. Que legal. Parabéns mais uma vez, você é muito linda, estou apaixonada com esses seus olhos aí, viu? Lindo de viver. Muito obrigada por ter vindo aqui e a gente espera te receber aqui novamente com novas medalhas. Combinado? Combinado. Tá certo, então. Agradecendo aqui a presença do nosso grande Hernani, também do nosso campeão brasileiro aqui, grande Lucas. E é isso aí. Daqui a pouquinho depois do intervalo comercial, voltamos com o nosso Onda Esporte para você, espectador e ouvinte aqui da nossa Onda West. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente volta já já. é depois do intervalo comercial. Oiê, estamos de volta aqui no nosso Onda Esporte com muito mais informações do esporte para você. Onda Oeste. Por aqui estamos nós, meus queridos. É isso aí. Chegou a hora da gente trazer informações aqui para você da modalidade do futebol. E falando em futebol, vamos falar desse timaço maravilhoso, Roseli Amorim? Vamos. É do Galo agora? Não. É do Cruzeiro. Ele vai falar a controvérsia. A torcida mais celeste desse Brasil. Brasil. Então vamos lá. Escuta a musiquinha aí, Roseli, Dedios para o alto. O rock do Cruzeiro. Pois é, Roseli, o Cruzeiro está movimentando bastante o mercado aí, viu? Está sim. Está movimentando bastante no mercado durante o período de férias dos jogadores, Gabriel. O nome mais próximo de fechar com a raposa no momento é do atacante Rafael Bilu. O jogador de 23 anos estava no Criciúma, mas não renovou o contrato com o time catarinense. Segundo Fontes, a negociação está bem avançada e deve ter um desfecho ainda durante esta semana. O jovem deve assinar um contrato mais curto e será observado pela comissão técnica do time celeste durante o campeonato mineiro. Se corresponder às expectativas, o vínculo deve ser estendido até o fim de 2023. O Elton Rato também está na mira do Cruzeiro. O meio campista está no Atlético Goianiense, que acabou de ser rebaixado para a segunda divisão do brasileiro. O próprio presidente do time de Goiás revelou que a diretoria cruzeirense buscou contato pelo jogador. As negociações devem começar em breve. Um dos principais destaques da Série A de 2022, o atacante Pedro Raul também interessa ao time de Ronaldo Fenômeno. O jovem pertence ao Cachuaia... 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 Em Sol do Japão e estava emprestado ao Goiás. O jogador foi um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro do ano e responsável por ajudar o time esmeraldino a se salvar do rebaixamento. O atleta já se despediu dos companheiros e do clube goiano e agora está sendo especulado em vários times, entre eles o Cruzeiro. A lateral esquerda do time mineiro é uma posição que deve ser reforçada devido à saída de Matheus Bidu. Um nome que vem sendo especulado é o de Júnior Hernandes, atualmente no Tolima, no Tolimã da Colômbia. O jogador de 23 anos agrada a comissão técnica da Raposa, mas o time deve enfrentar a concorrência direta do Vasco que também quer o lateral. Agora começa essa briga aí, né, velho? Aí tem jogador que quer ir para um time e o outro time está querendo contratar. É aquilo lá na negociação, é o mercado aí realmente se movimentando, né, Mari? Com certeza. Chegou a hora, né, Gabs? Final de ano, começo do ano que vem já tem que chegar com o time pronto para começar os treinos de novo logo depois, né? Acho que Natal, Ano Novo e tal, que eles têm ali uma folguinha e logo depois já começa tudo de novo. O time já tem que estar estruturado tudo certo e agora, meu bem, agora é briga de cachorro grande. Agora é aquele assim, ó, eu te dou tanto e o outro liga, não sei, mas eu te dou mais isso e vamos lá, vamos ver o que vai rolar de negociações aí. O Cruzeiro, a gente sabe que está querendo montar um time que prepare mesmo para ele chegar chegando na Série A, né? É isso mesmo, Mari. Eu estou observando aqui, pelo que eu estou observando, o staff do Cruzeiro ali está buscando jogadores promissores, né? Sim. O cara que foi, se deu bem aí no campeonato, fez vários gols, o Cruzeiro já está de olho lá já, fala, peraí, esse cara é promissor, deve sair para um valor, né, mais em conta e um futebol enorme, né? Com certeza. Lembra que a gente falou isso? A gente chegou a especular isso um pouquinho, a gente falou, olha, eu acho que ele vai procurar jogadores que são ali promissores mesmo, não grandes nomes, porque esses grandes nomes já vêm com grandes dinheiros, né? Isso, grandes valores, grandes quantias. Grandes milhões. Isso. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, se conseguir montar um elenco, né, muito bom, promissor, como eles estão tentando fazer, isso vai ser ótimo para o time o ano que vem, porque na hora que esses meninos se destacarem mesmo, que o Brasil inteiro conhecer, eles jogando na Série A, ah, meu bem, para 2024, os caras estão, ó, voando. Não valer muito mais, né? Isso é uma ótima, tem o Ronaldo, né, gente? Fenômeno e toda a galera ali. A ideia, eu acho que é essa daí mesmo, vou dizer ali, porque quando você contrata um jogador que tem um salário um pouquinho mais ali em conta, né, e também a questão de contrato, você contrata um cara hoje que está fora do Brasil, vamos contratar aí um Neymar da vida, você vai ter que ter uma cáusula ali, só o valor da cáusula para você rescindir um contrato de um jogador desse daí, deve ser comprado uns três ou quatro. Com certeza. Entendeu? Então, aí você traz um jogador desse, faz lá o seu contrato, belezinha, depois se o jogador não encaixar no time, simplesmente, ó, infelizmente, não deu certo, empresta para alguém, é isso aí. E aqueles que se destacarem, aí, cara, você contrata ali por três milhões e vende por seis, entendeu? Então, é o poder de mercado aí, cara. É o dinheiro no bolso do time que está vendendo, é isso mesmo. E foi exatamente o que a gente imaginou mesmo, viu, ele está buscando aí atletas que não são tão conhecidos, a não ser pelas torcidas mesmo, né, por exemplo, o de Goiás lá, quem conhece é mais a torcida, tal, mas a partir do ano que vem, nacionalmente, o cara passa a ser conhecido. Exatamente. Aí é outros 500, aí a imagem dele já começa a valer e aí vincula já com o Cruzeiro e aí vira aquela loucura. É isso aí, são jogadores promissores que a gente está falando aqui. Isso. Que o Ronaldo está buscando no mercado aí, tá joia, pessoal? Já que falamos do Cruzeiro, não podemos deixar de falar do galão da massa, um galão assim, você acaba com o meu coração, galão. Até poeminha hoje. Pois é, de frente do Cruzeiro, o Atlético ainda não fez grandes movimentações no mercado não, né, Rosaria? Não, o lateral direito Rodney, que está em fim de contrato com o Flamengo, foi bastante especulado no galo, mas até então a negociação esfriou e é considerada improvável. O lateral esquerdo Reinaldo está na mesma situação de fim de contrato com o São Paulo, porém, mesmo com o interesse inicial atleticano, tudo indica que ele deve ir ao Fluminense. O atacante Paulinho tem contrato até o meio do ano com o Bayer Leverkusen, tem grande interesse da diretoria atleticana, mas os altos valores e a concorrência de outros grandes clubes deixam o negócio mais difícil. O maior foco do galo neste momento é para o novo técnico. Ontem, o clube informou oficialmente que Cuca não continua para 2023. Segundo a publicação, do time, a não renovação foi decidida em comum acordo entre o treinador e a diretoria. Alguns nomes de treinadores já estão sendo especulados no time mineiro. O ex-treinador do River Plate, Galeardo, seria o nome preferido da diretoria e da torcida. Porém, o desejo do argentino é ir para a Europa colocando o futebol brasileiro como segunda opção. E ainda ele pede valores astronômicos de salários praticamente impossíveis para a realidade financeira dos times do Brasil. O treinador do Fortaleza, o também argentino, Juan Plabo Voivoda, também é um nome visto com ótimos olhos. Entretanto, ele ainda não sinalizou quais serão seus planos. Apenas negou uma proposta do Vasco e ainda pode renovar com o time nordestino que teria oferecido uma grande valorização salarial. O treinador recém-demitido do Red Bull Bragantino, Barbieri, também surgiu nos noticiários como uma possibilidade. Porém, até então, nada de concreto foi divulgado. e a torcida tem uma grande rejeição pelo brasileiro. O nome mais forte até o momento é de outro treinador argentino, o Eduardo Codé. O técnico teve bons trabalhos à frente do Racing da Argentina, do Racing da Argentina e do Internacional no Brasil. Depois foi treinar o Celta de Vigo. O treinador saiu do time espanhol no começo deste mês. Segundo as informações do site torcedores.com, ele já está com negociações avançadas com o Galo e depende apenas do acerto salarial e de quantos profissionais ele poderia trazer para compor sua comissão técnica no Atlético. As negociações devem ser finalizadas para um acerto até o fim deste mês. Vixe! Está vendo quando a gente acha que são só os jogadores que estão ali pegando a malinha e falando adeus? Ah, tem um monte de técnico aí também, viu? E também, poxa, que querem ganhar muito também, né? É verdade. Não é brinquedo, não. Pois é, enquanto de um lado o Cruzeiro está ali fazendo as suas contratações movimentando o mercado, o Galo ainda está buscando um técnico ali para tocar o elenco, né, velho? Então é isso. Ai, ai, ai. Eu entendi. Sentimos um tonzinho de ironia longe de mim fazer fofoca que eu não gosto de causar problema entre os meus coleguinhas, mas... Já adiantamos aqui no Onda Esporte que o Cuca realmente talvez sairia do Galo, né? Sim, estava mais para sair do que para ficar, né? Isso, a gente já fala e a gente costuma acertar aqui na programação, né? E está aí. Então, realmente, o Cuca não vai fazer parte do elenco do Atlético para o ano que vem, né? E o Galo, então, está buscando aí no mercado um técnico que seja a altura aí do Galo, né, cara? É, do timão que o Galo é, né? É isso. Então, está aí no mercado tem esses agentes... Do timaço. Será que no Brasil não tem um técnico aí com a competência para tocar o Galo, velho? Tem que buscar os caras lá de fora, ele tem um... Pois é, você viu? São três argentinos contra um brasileiro e o brasileiro, o pessoal ainda nem gosta dele. Então, mas os... Os de fora também são bons. O Cruzeiro não está com o de fora? É assim mesmo. Será que não vai surgir uma remessa de técnicos aí de futebol que... É, não tem mais... Brasileiros, cara? Pois é, antigamente, nós que exportávamos os nossos técnicos, né? E hoje em dia a gente tem precisado buscar técnicos fora do Brasil para poder... É... Fazer... Cumprir a missão deles, né? Que é treinar os times. Não sei o que tem acontecido, né? Tem um monte de técnico bom aí. Não sei se o pessoal está desanimando também, viu? Já não fazem mais tempo. Mas não, né, gente? Agora, poxa... Agora é final do ano. Ano que vem eles vão vir com tudo. Mas, ó, o Galo precisa dar uma adiantada nessas negociações. Porque depois começa todo mundo fechar os contratos aí e fica aquela sobra. É isso mesmo. Mas não fazem mais técnicos como antigamente? Elei Santana... Zagalo... Então, não tem mais, né? Pois é, Roseli. E aí o Galo... Felipão... É, o Galo tem que ficar esperto. Por quê? Porque quando chega um novo técnico ele tem as suas exigências. Então ele vai querer um jogador ali que ele tem... que gosta do futebol, um zagueiro, um atacante. E aí, depois que... Igual a Mari está falando. Depois que o mercado já pegar os jogadores, já escolheram os seus jogadores, vai ficar só aquela... O restinho ali. A soca. Só o restinho. E aí não vai ter oportunidade de como fazer as contratações. E aí vai ter que fazer o quê? Contratar jogador de fora. Mas você acha que o Galo tem... Você acha, Roseli, você é atleticana, né? Você acha que o Galo... Ele quer contratar um grande nome, assim, para dar um peso maior no ano que vem? É, eu acredito que ele vai aguardar porque tem o Hulk, né? O Hulk está saindo aí da... E ele é um nome de peso. É. Ele só teve uma fase meio perdida junto com os outros jogadores, né? E a panturrilha, né? Coitado também. Então, agora ele vem com força total. Eu não sei. Eu acho que o principal dele agora, o foco principal, é o treinador, né? Porque, igual você falou, tem que ser uma altura do Cuca, né? Altura do Galo mesmo, que o Cuca foi no ano passado, né? Vamos ver aí. E, olha, substituir um treinador depois que ele teve uma história tão vitoriosa num time, não é fácil, viu? Apesar de que esse ano a torcida já ficou um pouco embirrada, né? Com o Cuca. Mas a gente sabe também que a culpa não foi dele. Ele entrou, fez o trabalho, o time teve volume e não conseguia chegar ao gol, como a gente disse várias e várias vezes. Então, olha, quem entrar no lugar do Cuca vai ter um belo trabalho pela frente pra fazer. Primeiro tem que conquistar a torcida, vai ter que chegar e dar aquela piscadinha, assim, falar, oi, sumidos. Pois é. Então, o Galo agora tem a missão de contratar um novo técnico, né? E junto com o novo técnico, contratar outros jogadores aí também pra fazer parte do elenco do Galo. Tem que disputar pré-libertadores, tem que passar por isso ainda. E, além de tudo que a gente já falou pra vocês aqui no nosso Onda Esporte, o Galo tá com um estágio maravilhoso pra ser inaugurado. Então, ó, tem muita coisa aí pro staff do Galo, meu amigo, ó, vamos trabalhar, viu? Porque tem serviço. Tem mesmo. E já começa em janeiro. É. Pois é, tá quase, tá quase começando já. Vamos falar do vôlei agora, ô Mari? Ô Mari, uma notícia não tão boa, né Mari? Pois é, viu, Gabs? Vamos lá, olha. Hoje pela manhã, um dos maiores nomes da história do vôlei brasileiro faleceu. Maria Isabel Barroso Salgado, a Isabel do vôlei, disputou duas Olimpíadas pela seleção brasileira, Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984. No início dos anos 90, ela ainda migrou pro vôlei de praia, sendo uma das pioneiras do esporte em todo o mundo. Isabel foi a primeira jogadora brasileira de vôlei a atuar em uma liga estrangeira, quando foi para a Itália, em 1980. A causa da morte da ex-atleta não foi informada. Ela tinha 62 anos e deixou cinco filhos e cinco netos. Pois é, eu me lembro muito de assistir a Isabel e torcer demais por ela no vôlei de praia, né? Eu gostava muito de assistir vôlei de praia, sempre gostei, vocês sabem disso. E você me falou que você lembra dela na quadra, né? Sim, me lembro dela na quadra, era muito fera. E também de praia, né? E ela tem filha, parece que uma filha dela também é jogadora, uma ou duas, não sei. É a Carol Solberg. Ela é maravilhosa a filha dela. Joga muito. Poxa, muito triste. Nova, morreu nova, 62 anos. Me parece que foi uma insuficiência respiratória. Pois é, eu ia falar isso agora. Ela teve uma bactéria que tinha tomado todo o pulmão dela e é até uma síndrome rara o que aconteceu com ela. Uma tristeza, né? Porque a gente pensa em atleta, a pessoa sempre tem uma saúde de ferro. cuidou a vida inteira, atleta não fuma, não bebe, dorme cedo, tem uma vida regrada, né? E quando a gente fica sabendo disso, a gente fica um pouco triste e também assustado, né? É, e quando é pra ser, né? Acontece mesmo. A gente fica muito triste e deseja aí que ela esteja em um bom lugar. Não é mesmo? É isso aí, Roseli. É com pesar que a gente der essa notícia aqui para os amantes aí do vôlei, né? Ela que fez história demais aí, Moscou, 1980, Los Angeles, 1984, Itália, né? No início dos anos 90 aí, portanto, ela fez história no vôlei aí e é uma grande conhecida aí dos amantes do vôlei. Então, é com pesar que a gente passa essa informação, essa notícia aqui para você que é ouvinte aqui, espectador da Onda Oeste, multiplataforma, e aqui também do nosso Onda Esporte. Eles estão falando aqui, só rapidinho, só dar uma editada aqui rapidão porque acabou de sair uma notícia falando que é o seguinte, que a filha dela ligou para ela, ela estava passando bastante mal, estava gripada, fez o teste de Covid, deu negativo. E aí, quando chegou a noite, ela começou a passar mal, levaram para o hospital sírio-libanês, eles já mandaram ela direto para o CTI e detectaram que tinha uma bactéria que já tinha tomado todo o pulmão dela. Aí, eles entubaram e quatro horas da manhã, ela teve uma parada cardíaca. Pois é. Tá, então, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. Espero que você tenha aproveitado bastante aí a nossa programação. A gente agradece demais o seu carinho, a sua audiência. Para a gente, é motivo de prestígio e de privilégio ter a sua companhia aqui na nossa audiência. Tá bom? Roseli, um grande abraço para você e amanhã tem Onda Esporte, amanhã é quinta-feira. É isso aí, Gabriel. Um abraço. Obrigada pela companhia. Mário, obrigada. Valeu você aí. do outro lado, obrigada. E nós estaremos aqui amanhã, então, meio-dia e meia. É isso aí. Obrigada, Roseli, pela companhia. Valeu demais, Gabs. Todos vocês, aquele abraço. Um grande beijo no coração da família toda, de vocês também. Valeu demais. Amanhã é dia de TBT. Ihuuu. É isso aí. E nós estaremos aqui a partir das nove horas da manhã. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho, pessoal. Valeu demais. Bom, e na sequência, a gente convida aqui o nosso querido André Pança para comandar a nossa multiplataforma com o Tamo Junto na sua Onda Oeste. Uma ótima quarta-feira com cara de segunda. Mas estamos aí na área. Onda Oeste. Você ouviu Onda Esporte.